Aula de Voo Você vai participar? Não, eu só vim aqui tirar minha soneca e você não pode me impedir. Eu trouxe atestado médico. Por favor, apertem os cintos. Bamboubi, você começa. Bamboubi. Bamboubi. Wonder Woman. Finalmente uma aluna que se importa tanto com a graça e a arte de voar como eu. Minha nossa, que exibição lamentável Lá se vai a minha carreira de super-heroína Não seja dramática Todo mundo tem um dia ruim Eu sei que você é uma super-heroína incrível Obrigada Eca! Você é uma super-heroína incrivelmente grudenta Bom, pelo menos somos super-grudentas juntas